Música Mãe de autista é ameaçada com bilhete em carro após estacionar em vagas para pessoas com deficiência em Nova Friburgo. Violência contra autistas em escola do Rio de Janeiro preocupa a comunidade do autismo. Polícia investiga agressão à criança autista dentro de escola particular no recreio. A violência, exclusão e preconceito contra pessoas com transtorno do espectro autista são questões que precisam ser abordadas com urgência. A falta de informação e conscientização sobre o TEA leva a atitudes discriminatórias e injustas. É fundamental garantir que eles desfrutem de seus direitos básicos, que sejam respeitados e apoiados e tenham oportunidades iguais. Combater a violência, a exclusão e o preconceito contra essas pessoas requer o engajamento de toda a sociedade. Por isso, o Alerje Debate de hoje recebe a doutora Milena das Graças Cardoso, psicoterapeuta, e o psiquiatra doutor Gastão Cosate, presidente da Pestalose de Magé, e o deputado estadual Brasão, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e membro da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. E que tem vários projetos e leis nesse sentido. Olá, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês pelos números, infelizmente, pelos dados, pelas manchetes que eu acabei de mencionar. É uma triste realidade. Então, realmente precisamos conversar, discutir, afinal, informação nunca é demais. E eu gostaria de começar com a senhora, doutora Milena. Para a frase, vamos começar pelo começo. O autismo, o autismo é uma doença? O autismo tem cura? Não, o autismo não é doença, por isso não tem cura, mas tem tratamento. E é por isso que nós estamos aqui, para falar exatamente sobre as intervenções necessárias para que as pessoas diagnosticadas com TEIA possam ser incluídas na sociedade e não serem novas vítimas de violência, como nós estamos acessando todos os dias na nossa sociedade. Autismo é um transtorno e é por isso que nós estamos aqui para falar sobre ele. É importante, a senhora, como citou agora, que não é uma doença, né? É um transtorno, né? Por isso que se tem a abreviação, o TEIA, né? Que é Transtorno do Espectro Autista. Ele tem níveis? Tem. Transtorno do Espectro Autista, exatamente, entra, se enquadra no espectro, porque se refere a diversidade de níveis e de sintomas. Apesar de ter características muito parecidas, que nós conseguimos trazer exatamente para o processo diagnóstico, cada autista é um. Então, a maneira como nós vamos abordar o tratamento, o cuidado, observar as mudanças comportamentais, os sintomas que eles se apresentam, são específicos de cada sujeito. Então, se referem a níveis onde necessitam de suportes. Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, é onde nós vamos analisar e estudar como vamos intervir e estimular essa pessoa com TEIA. Falando em estímulo, né? Esses esclarecimentos são muito importantes, porque dados revelam o aumento de pessoas diagnosticadas com autismo. Então, agora, doutor Gastão, gostaria de saber do senhor. Primeiramente, explica para a gente como trabalha a pestalose e a que o senhor acomete. Temos mais pessoas com autismo ou temos mais conscientização acerca do transtorno, como a doutora bem citou? É, eu trabalho na pestalose de Magé, dirijo a instituição. As pestaloses são as primeiras organizações da sociedade civil do nosso país, né? Foram fundadas em 1931, por uma suíça chamada Helena de Poff, e que deu o nome de pestalose devido a um grande pedagogo. O nosso trabalho, ele é voltado para as pessoas portadoras de deficiência intelectual. E hoje, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e está incluído dentro das deficiências, certo? Não é uma doença, como disse aqui a doutora, e o nosso trabalho é voltado para essas pessoas. A gente tem uma equipe multidisciplinar e temos várias outras atividades, todas voltadas para a pessoa e para a sua família. Essa questão da família também é importante ressaltar, né? Porque quem cuida de quem cuida. E o senhor também tem uma sala, uma casa especializada e capacitada para que o autista, ele tenha autonomia? Conta um pouco mais para a gente, por favor. Nós temos diversos programas e diversas atividades, tá? Uma das nossas atividades é o que a gente chama de casa funcional. É uma adaptação de uma casa, sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço, né? Como todas, a maioria das casas tem. E ali, então, são desenvolvidas as atividades do dia a dia. Nós não imaginamos, porque a gente não presta atenção no que a gente faz. Você acorda e até sair de casa, a quantidade de coisas que você fez é muito grande, né? Então, você acorda, vai ao banheiro, escova seus dentes, toma o seu banho, escolhe a sua roupa, faz todas as suas necessidades e tal, até toma o seu café e tal e sai. E isso leva um tempo que você está sempre pensando em outra coisa e você não observa aquilo que você está fazendo. Mas imagine se, além de você, você tiver que cuidar de alguém que não tem as habilidades para fazer isso, tá? Aí você passa a prestar atenção, né? Então, essa casa funcional é para ela aumentar as habilidades desse assistido em todas as questões voltadas que acontecem no lar, tá certo? Tanto as questões de higiene, como as questões de cuidado, como as questões de... Nós só temos sala, quarto, banheiro e cozinha. Então, tudo que você faz na sala da sua casa, você faz lá. No quarto, no banheiro e na cozinha. Então, eles aprendem tudo. A gente procura aumentar as habilidades, que é para aumentar a autonomia. Então, no quarto, eles aprendem a arrumar a sua cama, aprendem a guardar as suas roupas no armário, tá certo? Aprendem a arrumar a sua roupa, aprendem a passar roupa, aprendem a amarrar o sapato, né? Então, na cozinha, ele aprende a ajudar em casa para fazer todas as atividades. Ajudar a lavar, arrumar e tudo mais. Então, para não nos estendermos muito, tem todas as atividades que estão no lar de uma pessoa. E aí, se a gente, aumentando as habilidades dessas crianças, a gente, crianças e adolescentes, e adultos também, a gente vai aumentar o quê? A sua autonomia, que é o que a gente precisa, que sejam cada vez mais autônomos. Esse trabalho específico é para a autonomia. E é muito interessante perceber a necessidade dessa integração, seja da sociedade, seja do poder público, de organizações que abracem essa causa. E por isso, deputado, eu gostaria, o senhor, enquanto faz parte da frente parlamentar, que defende os direitos da pessoa com autismo, qual foi o start do senhor para abraçar essa causa do autismo enquanto parlamentar? Foi um encontro que eu tive no Lebron, que é o dia 2 Internacional dos Autistas. Eu estive lá, através do Mundo Azul, que é uma ONG do Dr. Luciano Aragão e a Dra. Denise, que tem um filho que tem 20 e poucos anos, é autista. E criou essa ONG e nós participamos, antes de eu ser parlamentar, até o nosso atual governador, Cláudio Castro, que estava lá também, e outros parlamentares. E eu achei muito interessante que, quando a gente não vive, quando não tem alguma pessoa na nossa família, a gente acha normal tudo, e a gente não percebe também as coisas. Então, passei a perceber e passei a levantar essa bandeira, devido a essa ex-demanda, que eu vi muitas mães, muitas famílias, sem condição financeira, e o Dr. Luciano Aragão, com o evento, mostrava isso à sociedade, para que as pessoas tivessem mais respeito e pudessem estar ajudando. E hoje o custo, como vocês sabem, né, doutores? É muito caro o custo hoje para manter uma criança, um adolescente, em tratamento. Então, em principalmente, eu apareci essa bandeira e estamos nessa frente parlamentar, que a nossa presidente é a Carla Machado, nosso vice-presidente é o Fred Pacheco, né, sou membro também de lá, e o parlamento está, todos os deputados aqui, os 70 deputados, nós temos 15 mulheres também que representam o nosso Estado aqui, e todos estão enganjados na mesma causa, né, dos autistas. Estão unidos para que a gente possa, cada dia, melhorar, não só através do nosso governador, Cláudio Castro, mas levar isso ao mundo, né, porque isso existe ao mundo inteiro, certo? Doutora Milena, a senhora bem falou da questão dos familiares também, a senhora enquanto psicoterapeuta, tem que dar esse suporte. Se a gente pegar a pandemia, que foi um momento, né, para todos, né, não estou generalizando, muito complicado, mas imagina para as pessoas, para os familiares, ou os responsáveis, da pessoa que tem autismo. o tratamento foi interrompido, as pessoas, né, doutor Gastão, elas, as pessoas com autismo, elas têm umas necessidades específicas, tratando-se de um espectro, né, como que a senhora avalia essa questão do apoio do poder público, já que estamos com o parlamentar, para medidas eficazes, para também dar esse suporte para os familiares? É de extrema importância, né, nós sabemos, como já dito aqui, que é muito difícil o acesso de muitas famílias, né, ao tratamento, ao próprio diagnóstico, observa-se as mudanças, né, as alterações, comportamento, a maneira como a pessoa com autismo se comporta, interage, se comunica com a sociedade, e essas dificuldades e essas alterações são julgadas pelo outro, né, por essa sociedade. Então, como você citou, na pandemia foi um momento muito difícil para todos nós e não foi diferente para as famílias e para as pessoas com autismo. Além de alguns tratamentos interrompidos, foi necessário, exatamente, para evitar essa interrupção, a gente mesclar, né, conseguir passar para o atendimento online de uma forma a garantir ali a acessibilidade, de uma forma a garantir a continuidade desse tratamento, como foi visto. É difícil para uma pessoa com autismo precisar usar máscara, para alguns, por conta da questão sensorial, o uso do álcool para se proteger, né. Do toque, né, do toque, exatamente. Então, tudo aquilo que foi muito difícil para todos nós, né, típicos, para uma pessoa, né, neurotípica é muito mais. A gente precisa, de fato, conseguir enxergar que estão incluídos na nossa sociedade todos os dias, a todo lugar, mesmo aqueles que não têm um diagnóstico, mesmo aqueles que não estão em um tratamento. E é importante demais. Nós conseguimos ter políticas públicas que consigam acessar, né. Eu estava conversando com o doutor antes de iniciarmos sobre o projeto, né. Atualmente, eu tenho um projeto que atua numa associação exatamente capaz de conseguir ofertar, dentro da possibilidade daquela comunidade, acesso a esse suporte. E nós não paramos na pandemia, né, nós damos continuidade, claro, utilizando ali os recursos necessários para o meio da nossa proteção. é difícil, mas a gente continua, né, a gente... São degraus que a gente vai, né, galgando, devagar, mas sempre. Doutor Nastão, qual a maior dificuldade na avaliação do senhor hoje da pestalose? A nossa maior dificuldade é atender a demanda, né. A demanda é crescente, eu não respondi metade da sua primeira pergunta, né, sobre se está aumentando o número de acometidos ou se é só o diagnóstico. As duas coisas, né, é claro que com... Desculpe interromper, é porque essa é uma questão importante, porque, primeiro, como é um transtorno, né, vocês podem me corrigirem se eu estiver errada, mas tem níveis, e principalmente níveis de suporte. Como o número está aumentando de pessoas com autismo, que estão tendo acesso ao diagnóstico, eu, na minha pesquisa, eu vi, ah, está na moda agora ser autista. É, são várias questões, né. Várias. Uma é que, realmente, o processo diagnóstico ficou mais apurado. Segundo, que agora, com a nova denominação, né, com a saída do CID-10 para o CID-11, né, saímos do autismo, é o transtorno do espectro autista, que pega uma gama maior, inclusive, do que a gente antes chamava de autismo atípico, etc, etc, que são justamente esses autistas com suporte 1, né. O próprio novo código, né, ele, ele associa o transtorno, mas, a existência ou não de deficiência, e também, a linguagem funcional. essas três coisas é que vão caracterizar dentro do Código Internacional de Doenças, hoje, o nível, né. Nós sabemos, na prática, que o número também tem aumentado, né, de outra forma, os benefícios também têm sido aumentados, e aí, você disse, tem, tem sempre, tem sempre, e sempre vai ter, vai ter, então, provavelmente, né, às vezes, é claro, se o meu filho pode ter determinado benefício se ele for diagnosticado com isso, né, ele pode não ter esse transtorno, mas esse transtorno vai dar ele uma possibilidade melhor de ser tratado, etc, 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 eu vou buscar isso aí, né, mas o número realmente tem aumentado, tá, e o processo diagnóstico também ficou mais, né, mais preciso, né, essas questões... O número aumentando, né, a conscientização também vem aumentando e a busca por informação, né, esse é um grande problema, a questão da conscientização, tá, é, toda a violência contra o autismo vem da falta de conhecimento e da falta de informação, sem dúvida, sem dúvida, hoje eu tava lá embaixo, meu filho me trouxe, eu tava, ele foi estacionar, eu tava esperando, e aí eu fiquei ali, a porta é de vidro, eu fiquei lá e vi, passou uma, a gente que está habituado, você olha e já vê, passou uma senhora com um adolescente, tá, com fone de ouvido e tal, ela de mão dada com ele, e ele, né, vindo, e uma pessoa passou e esbarrou nele e falou alguma coisa, deve ter reclamado e tal, né, se a pessoa tivesse, como nós já temos, voltado mais pra isso, veria que aquela pessoa, eu não posso dizer que a pessoa era autista, mas eu posso dizer que ela tinha algum problema, tá certo? Então, ela já, ao olhar aqui, ela já veria e até abriria mesmo espaço pra aquela pessoa, né, andar mais confortavelmente. Isso é uma pequena coisa, tá, a lei brasileira de inclusão já deve estar fazendo uns 10 anos, né, e o dever é do Estado é da família e é da sociedade. Quando a gente fala em inclusão, muitas pessoas só pensam em inclusão em termos de educação, que a inclusão é só na escola, e não é, a inclusão é em tudo, é claro que a educação é a primeira coisa que a gente pensa. E se nós não tivermos uma conscientização, não só da comunidade escolar, mas de toda a comunidade adjacente, dos pais, etc, etc, nós não vamos ter inclusão nunca. Esse é um ponto muito importante, doutor Gachão. Isso, porque senão vai acontecer alguns fatos, como por exemplo, uma mãe com autista, um menino grande, já gordinho e tal, e aí chega uma outra mãe, tá certo, e fala na porta, não, meu filho não vai estudar com esse maluquinho, não. se a mãe fala que o filho não vai estudar com o maluquinho, quando chegar dentro da escola, o filho vai chamar o outro de queijo, maluquinho, é o exemplo que ele vai seguir, entendeu? Então, essa conscientização é o primeiro passo, tá? depois, claro, vem o preparo dos profissionais, porque é preciso preparar os profissionais também, porque eu tenho 50 anos de formado, tá? Então, eu já passei por essas coisas todas, e passei por esse início também. E os professores ficavam apavorados, tá? Há 10 anos atrás, de ter que aceitar, nas suas, entre os seus alunos, um deficiente intelectual, um portador de deficiência intelectual, ou um portador de transtorno espectro-autista. Por quê? Porque eles não estavam preparados para isso, nem tinham sido capacitados, tá certo? Hoje, na nossa instituição, na nossa cidade, tem um curso de formação de professores, e todos eles passam pela nossa instituição para fazer um estágio, tá? Então, recebem informação, porque o nosso propósito, não é só atender, mas também defender o direito, tá? Para o senhor, para a gente perceber quão complexo é, e quantas discussões, e quantos desdobramentos, acho que a gente tem que, vocês têm que voltar, o convite já fica feito aqui, porque nós precisamos realmente conscientizar, desmistificar. Pegando todas essas questões que o doutor Gastão falou, deputado, eu gostaria de citar alguns dos projetos do senhor, que o senhor bem falou, que começa, muitas vezes, a gente bota muito na educação, mas também tem um lazer, né? Tem várias outras questões que são direitos básicos de todo e qualquer cidadão. Então, o senhor, deputado, tem um projeto que propõe a inclusão e acessibilidade para autistas em pontos turísticos, né? Em hotelaria e similares também, para receber, né? e para ter profissionais qualificados, como o senhor falou, para que eles se sintam acolhidos. O senhor também tem um projeto que propõe salas sensoriais em rodoviárias e aeroportos para as pessoas com transtorno do espectro autista, porque a gente também vê muitos casos, né? De violência nessas ocasiões, além do acompanhamento de pré-natal e pós-parto para mães com autismo, né? Então, fala para a gente um pouco, deputado, de todos esses projetos, toda essa sua luta pela causa, né? De conscientização, da alerje também, todos os parlamentares engajados. Conta um pouco para a gente, por favor. Isso foi muito importante, né? Foi através do mundo azul, que, né? Como eu falei no começo, né? Que a gente começou a olhar esse outro lado, né? Dessas pessoas. E, realmente, por causa disso, porque, a pessoa sai do Rio de Janeiro, vai para uma cidade, né? Então, quando o profissional, quando as pessoas têm consciência, né? E a gente consegue, através do Estado, que eles possam ser qualificados, nas pousadas, em hotéis, em hoteleiros, quando ele está hábito a receber, fica mais fácil para o turismo, né? Porque as famílias levam os filhos, né? Tem famílias que, tem três filhos, um autista, os outros dois não são, não é? E, quando a gente encontra alguns lugares que realmente já estão preparados, né? Que estão os profissionais que podem atender, né? Se sente feliz, porque ele pode tanto... É o lazer, não é só o lazer dos filhos, é o lazer também do casal, né? De ter a liberdade, né? De saber que está num ambiente que as pessoas que são qualificadas, que sabem como lidar com esse jovem, né? Que está a diferença de um jovem para o outro, né? Isso é muito importante. E o cinema, né? E o outro é o cinema também, A sessão azul. A sessão azul. Por quê? Porque muitas das vezes, né? Como eu sempre digo, né? As pessoas são, hoje em dia, que negócio? Se importa muito por si, não se importa por quem está do teu lado. E hoje nós temos que fazer o contrário, nós temos que se importar pelos que estão na nossa frente, ao nosso lado, né? Para que eles também tenham o nosso respeito, né? E o que seria especificamente a sessão azul? É um cinema só para autistas? Explica um pouco para a gente, deputado, a proposta. O cinema seria só para os autistas. E o cinema, a sessão azul, seria o quê? Para que pudesse, entendeu? A família ir lá, para que o pai tenha esse respeito ao filho, porque muitas das vezes são as mães que se dedicam mais aos filhos, né? E o pai, não, não se dedica, o pai não tem aquele, não tem a sensibilidade que tem a mãe. Então, o cinema da sessão azul, eu quis fazer, criar esse cinema para que houvesse a integração, não só dos familiares, como também dos vizinhos, dos amigos, que ele pudesse convidar para participar, para que a criança percebesse, né? que ali é um cinema que está reduzindo a iluminação, o som, mas dá o mesmo prazer que daria no cinema, com o som alto, com a luz, e para que eles pudessem se respeitar e se unir, como na escola, como exemplo, o senhor deu, na escola, a pessoa não chega lá e não dizia que não vai estudar aqui com o maluquinho, não é verdade? Assim não, eu acho que é isso que nós temos que ter e o cinema, e a sala azul que é o cinema que a gente está, se Deus quiser, vamos conseguir, através do nosso governador Cláudio Castro, que possa ter dois no nosso estado do Rio de Janeiro e seria o primeiro no Brasil. Então, é uma coisa que eu brigo em cima dessa função. E o outro projeto? O senhor tem para fazer o acolhimento adequado, né? Para as pré-parto e pós-parto para as mães que têm o transtorno do espectro autista. É, porque muitas das vezes as pessoas, como o senhor falou, não têm conhecimento, e está ali e acha que a criança vai, porque tem um filho que é autista e a mãe está tendo outro filho, né? Então, o que acontece? Quando vai lá, como é que a criança se comporta ali? Como é que as pessoas vão perceber? E aí, temos que ter essa integração, esse respeito, isso aí. Por isso que esse projeto nosso do pós-parto é que a pessoa tenha mais consciência e mais respeito porque tem uma diferença, né? Mas é uma diferença que a gente tem que respeitar e a sociedade é para isso que tem que haver essa integração. Se a gente parar para pensar, tudo permeia na conscientização, né? A conscientização da família, a conscientização da sociedade, dos profissionais. A gente volta já já, porque eu tenho várias perguntas e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também, então, o Alegre Debate vai para aquela pequena pausa, mas é rapidinho. Por isso, não sai daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o Alegre Debate conversando sobre como combater a violência contra a pessoa autista. No bloco anterior, o deputado estava falando acerca dos projetos de leis, da necessidade de medidas eficazes através do parlamento de defender os direitos, da conscientização, que aqui já foi bem falado. Eu queria citar só alguns dados para que posteriormente vocês com mais propriedades pudessem comentar. Estima-se que há 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Segundo o IBGE, os números estão previstos a serem atualizados, porque isso também é uma grande questão que precisa-se sempre dar atualização, que ainda, infelizmente, estão desatualizados. Apesar da inserção de autistas no ambiente corporativo ser garantida pela lei de cotas que determina a participação mínima para quem possui qualquer deficiência, poucas pessoas com espectro do transtorno autista de fato estão empregadas. O preconceito e a falta de assistência e de suporte para essa comunidade são algumas das razões para isso. De 2022 a 2023 no Brasil, o número de crianças e adolescentes com autismo matriculados em sala de aulas de escolas comuns, ou seja, junto a alunos que não têm nenhum tipo de deficiência, aumentou 50%, saltando de 405 mil para 607 mil. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem muitos desafios, a gente tem dados que a gente está evoluindo também, mas ainda falta conscientização. Doutora Milena, a senhora estava querendo falar, pontuar alguma coisa em relação aos projetos de lei do deputado. Fique à vontade. Obrigada. Pois é, então, nós falamos sobre inclusão, mas incluir não é permitirmos a entrada das pessoas e das famílias que estão envolvidas nesse processo da vivência com TEIA, mas é exatamente de conseguirmos oferecer condições para que essas pessoas possam, de fato, usufruir desses serviços. Então, quando nós falamos sobre inclusão em escola, por exemplo, não é só fazer a matrícula desse aluno, mas é de você permitir gerar recursos e condições para que esse aluno possa, de fato, usufruir desse serviço, desses alunos que irão estar junto dele nessa turma, desses profissionais que ali estão para oferecer esse serviço, de toda a gestão dessa unidade, seja na educação, seja na saúde, seja no esporte, onde nós conseguirmos oferecer condições para que todo mundo possa, de fato, estar incluído. Isso é inclusão. Então, quando nós falamos sobre inclusão, não é só você permitir que alguém esteja do seu lado que tenha um diagnóstico TEA, mas é, de fato, você incluir, envolvê-lo nesse meio, se comunicar, traçar ali estratégias qualificadas e direcionadas para que esse comportamento, para que essas habilidades sejam desenvolvidas, para que essa estimulação aconteça, é você inserir ali a equipe multidisciplinar que acompanha essa família, seja um acompanhante terapêutico, seja um mediador, nesse espaço que vai conseguir traçar ali, conhecer já essa pessoa com autismo, essa família. Falam-se sobre o aumento dos casos, os diagnósticos, não só o acesso à informação ou conhecimento, mas, quando a gente fala sobre causas, muitas pessoas perguntam o que de fato causa o autismo e é importante entendermos que tem o fator predominante genético, então, mães autistas, pais autistas terão, possivelmente, filhos autistas, porque isso tem ali um fator predominante genético. Também, um estudo voltado sobre fatores ambientais, então, é importante entendermos que quando a gente vai percebendo o aumento dos casos, muitos deles acontecem na fase adulta, porque, em alguns momentos, esses sinais, esses sintomas são leves em determinada fase da vida dessa pessoa e a gente vai traçando o processo diagnóstico. No processo diagnóstico, é importante frisar que é um diagnóstico voltado para uma observação, para uma avaliação clínica, existem ali os testes, existem ali os exames, os instrumentos que são utilizados para compor esse processo diagnóstico, mas a avaliação clínica é extremamente importante, onde você vai avaliar o comportamento, onde você vai avaliar a comunicação, a interação dessa pessoa. E por que eu trago isso? Porque muitas pessoas ficam procurando exames e testes para poder fechar esse diagnóstico. Em alguns momentos, não se fecha a pontuação necessária, mas porque essa pessoa, quando se torna adulto, por exemplo, ela foi performando ao longo da vida, ou seja, em sofrimento psíquico tão grande para se adequar à sociedade. então, ela já consegue com muito esforço ter alguns comportamentos, ter algumas falas, e aí, quando você vai fazendo ali alguns testes, às vezes, não faz a determinada pontuação que enquadra um diagnóstico. Não quer dizer que essa pessoa não tenha um diagnóstico, possa ser que ela seja uma pessoa que já conseguiu, que consegue ajustar alguns comportamentos. A gente percebe, então, que a necessidade da conscientização, ela anda lado a lado também com a evolução da ciência, dos métodos, dos tratamentos e do diagnóstico. E falando em diagnóstico... Eu queria só fazer um adendo aqui, que é muito importante. O fato da pessoa estar, vamos falar da educação, estar matriculada numa escola, não quer dizer que ela está inclusa. para ela estar inclusa, ela tem que ter as chances para desenvolver o seu potencial. Que eles existem, estão ali latentes. Porque, muito pior que a exclusão é a reclusão. Você pegar uma criança, botar alguém para cuidar dela e manter ela separada do resto. O que você fez para a interação desse indivíduo? Um dos pilares do autismo é a dificuldade de interação social. Se você não faz nada para aquele indivíduo se interar, o que você está fazendo por esse indivíduo? Nada. Pelo contrário, você está atrapalhando. Se você não faz nada para melhorar a comunicação dele, que é um outro dos pilares, que são três, o que você está fazendo por ele? Nada. Então, você sai da exclusão para uma coisa pior, que é a reclusão. Ele fica preso naquele espaçozinho com aquela pessoa, não sei o que, e não participa de nada. O que é pior. Essa é uma das questões que eu queria colocar. E a outra é que quando ela falou desse processo evolutivo da pessoa, no nosso diagnóstico, a gente tem que ter claro o seguinte, que pode ser neste momento ou em algum momento da vida. A pessoa pode em algum momento da vida. Todos nós temos relacionamento com uma pessoa que é um autista de suporte baixo, de suporte um. Aquele amigo que é um pouco mais introspectivo, é um pouco mais tímido, é aquele amigo que não se sobressai muito no trabalho, que é mais na dele, não sei o que, mas que conseguiu casar. Está certo? Talvez teve uma namorada só, mas casou. Está certo? Tem o seu filho e tal, e leva aquela vidinha. Esse, provavelmente, pode ser. E é através de muitos filhos que a gente atende hoje que a gente chega no diagnóstico dos pais. Exatamente. Então, fala diagnóstico. É um ponto crucial que a gente deve pelo menos questionar. A falta do diagnóstico junta com a falta de informação gera a falta de atendimento adequado. Aí não temos autonomia, aí não temos nem a rede de apoio acolhida, não temos inclusão. Então, são vários fatores. O governo do Estado recentemente inaugurou o primeiro centro de diagnóstico aqui no Rio de Janeiro. E o senhor deputado acolheu, abraçou essa causa e fez algumas indicações para que esse, o primeiro, para que seja expandido? É isso? Foi. porque eu vi que realmente precisa, o governador Cláudio Castro plantou o primeiro, agora na Gávea, e com as demandas que a gente vê no nosso Estado, são 92 municípios, eu vi que existiam as prioridades, alguns municípios grandes, como Nobre do Iguaçu, São João de Bereti, Campos do Goetacazes, entendeu? E outros municípios que a gente está vendo que realmente precisa. Então, eu fiz essa indicação, vai ser ainda, se Deus quiser, assim que voltar o expediente, nós estamos em recesso, a gente vai, vai dar entrada para que a gente possa ter mais avanços, por quê? Porque muitas das vezes as famílias não têm condições não, doutor Gaston, de sair da Zona Oeste ou sair do interior para vir aqui para a capital. Perfeito. Um grande trabalho que o governador está fazendo, mas nós temos que também pensar no interior, pensar no interior, pensar na Baixada, porque as pessoas, onde está, hoje no Estado, como a gente fala, o aumento que teve, não foi o aumento, foi a conscientização da população, que as famílias começaram a perceber, através da tecnologia, através das informações, através dos profissionais, como vocês profissionais, divulgando todos os dias, como está aqui hoje na TV Alerj, mostrando a população que tem voz, vocês estão dando voz a eles, que eles possam vir, não só vir aqui, mas através também procurar a rede social de vocês, e falarem também. Isso é importantíssimo, então eu vi que realmente precisava fazer essas indicações e eu fiz várias indicações que vão ser, se Deus quiser, a gente, vamos avançar, isso tudo na sua hora, no seu tempo certo. O parlamento, aqui na Assembleia, ele tem realmente se dedicado, não apenas ao autismo, se a gente for, né, fazer um balanço, há várias, várias doenças, vários transtornos, vários distúrbios, distúrbios que muitas vezes não são nem divulgados, como a que tivemos uma semana dedicada a projetos apenas para doenças raras. Doenças raras. E foi impressionante o impacto positivo pelo desconhecimento. Muitas doenças que foram citadas, muitos projetos que foram apresentados eram quase que desconhecidos. são raras, mas existem. Exatamente. Eu tenho uma dieta que tem uma doença rara, ela tem 22 anos, ela tem uma síndrome de Miller-Diff, que é rara, o cérebro dela é liso, então ela tem 22 anos, mas não teve nenhuma aquisição. A primeira aquisição de uma criança é sustentar a cabeça, nem isso ela faz. Ela tem 22 anos, essa é uma doença rara que ocorreu na minha família. Por sorte, a gente ainda tem condições de fazer com que ela chegasse aos 22 anos. Mas e numa família está certo? Quem não tem essas condições. Quem não tem isso. Uma família aí em vulnerabilidade. É muito difícil. Eu queria fazer um pedido aqui ao deputado. A minha ignorância não me permite dizer, provavelmente deve ser federal, se uma determinada lei que eu acho que atrapalha muito é federal ou estadual. Se for estadual, o senhor pode intervir. Se for federal, o senhor pode pedir a um deputado, seu amigo, que veja essa questão. Que é a questão da aprovação automática. Isso é uma violência, principalmente contra a pessoa com deficiência intelectual. Está certo? Porque ele é aprovado automaticamente sem ter condições. A nossa instituição também tem a parte pedagógica, mas é a educação básica. Então vai até a quinta série. Se chega uma criança lá, um adolescente que já está na sexta série, ele não pode ser matriculado, porque não pode regredir, porque o censo não aceita e tal, 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 tal. Então isso é uma violência, porque ele está na sexta série e não tem condições de ter passado para a segunda. Entendeu? Então essa aprovação automática, isso é uma violência principalmente contra a pessoa com deficiência intelectual. Então, deputado, botar aí a sua assessoria para dar uma estudadinha nisso aí, pesquisar, aí ver se consegue reverter essa coisa. O senhor vai ajudar muito, que é para dar às pessoas o tempo que elas realmente necessitam para chegar lá. Eu também tenho uma neta com síndrome de Down e a minha filha, a escola queria promovê-la adiante. E eu falei com a minha filha, não dá. Ela ainda não pegou todos os conteúdos. Ela vai para outros conteúdos, esses aí vão ser abandonados, mas ela não vai voltar, não vai chegar lá. A escola insistiu, tinha que fazer, trocamos de escola. Entendeu? Hoje, ela já está alfabetizada, etc, etc. Mas se a gente tivesse feito essa aprovação, ela ia queimar uma etapa e não ia chegar. A gente tem que dar à pessoa o tempo que ela necessita para queimar as suas etapas. Doutor Castão, essa apontação do senhor é muito importante porque nós estamos aqui na TV, numa TV legislativa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é a casa do povo. Então, para você também que está nos assistindo, que em algum momento lembrou de alguém, tirou alguma dúvida, compartilhe esse programa, mande mais sugestões, porque é esse o objetivo. A gente sabe da força e da importância do parlamento, para que projetos sejam aprovados de acordo com as necessidades que se tornem leis, que sejam sancionadas e fiscalizadas, que é o mais importante. Então, doutora, eu gostaria de saber da senhora qual a maior dificuldade que a senhora vê para as famílias do autista. Pois é, então, uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje é exatamente essa família conseguir proporcionar todo o suporte necessário para essa pessoa com autismo, porque os recursos realmente são muito limitados. Apesar de haver benefício, apesar de haver muitos avanços e isso nos alegra muito, ainda sempre estamos encontrando algumas barreiras na continuidade, como, por exemplo, agora relacionado aos planos de saúde. Muitas famílias não estão conseguindo aderir, ter uma adesão ao plano de saúde por N avaliações que são relacionadas a esses profissionais. E os próprios planos limitando os atendimentos. Ou, então, cortando, anulando, por exemplo, exatamente ou seja, a gente acaba interferindo na continuidade dessa oferta de serviço. Sei que muitas questões envolvidas, mas quando a gente se fala de dificuldade, nós não podemos deixar de mencionar exatamente o acesso. Porque quando nós estamos falando de ITEA, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que demanda muito de um acompanhamento multidisciplinar. E quando esse acompanhamento é interrompido, a gente não... Não regride, mas... A gente pode dizer que acontecem, sim, retrocessos nesse tratamento. Por quê? A gente está falando sobre um transtorno que são níveis. Então, assim, da mesma maneira como nós conseguimos retroceder na interrupção de um tratamento, nós avançamos na continuidade desse tratamento. Então, um paciente, uma pessoa com TEA que inicia um acompanhamento com um nível de suporte 3, ele pode, sim, chegar a um nível de suporte 1. Ou seja, participar, se envolver da sociedade, trabalhar, estudar, construir família, casar da mesma maneira como qualquer outra pessoa. É a autonomia, né? Exatamente. Entretanto, quando a gente interrompe, nós podemos também trazer malefícios para essa pessoa. E quando a gente fala da pessoa com diagnóstico, nós também nos referimos a essa família. Porque muitas das famílias se preocupam exatamente com a ausência, porque ninguém fica para sempre. Nós, infelizmente, em algum momento, iremos nos ausentar. Então, quando o senhor fala sobre esses irmãos que não têm diagnóstico, mas que convivem na mesma família, são possíveis sujeitos que irão crescer se vendo o cuidador principal dessa outra pessoa. Muitas das vezes interrompendo o desenvolvimento da própria família, deixando de fazer escolhas que normalmente faria com relação à sua própria escolha de vida, porque também se preocupa e, claro, precisa com uma pessoa com um familiar que tem um diagnóstico. E aí algumas pessoas dizem, né, acreditam que autista não tenha sensibilidade, não tenha empatia, não tenha sentimentos. E a gente está falando aqui sobre um grande equívoco. Eles têm necessidades específicas que devem, sim, ser respeitadas e defendidas, né, deputado? O senhor, enquanto faz parte da frente parlamentar, o senhor, além desses projetos que eu citei, o senhor também tem projetos de capacitação de jovens e também já participou junto com o parlamento, junto com a frente parlamentar para capacitação e a inclusão de jovens autistas, né? Porque nasceu com autismo, foi diagnosticado, mas vai virar um adolescente, vai virar um adulto, vai constituir família, mas se tiver um suporte, um tratamento adequado, como o senhor vê a necessidade e o empenho do parlamento nessa relação? Eu vejo com bons olhos, né, que hoje, né, principalmente nosso presidente, né, Rodrigo Bacelar, está sempre empenhado, né, sempre da preferência interior, essas demandas, né, dentro do parlamento, né, em cima dos autistas, em cima de outras, qualquer outra deficiência, né, como você citou, né, algumas. Mas eu também vejo que o nosso Estado está precisando muito, entendeu, Marieta? E o doutor Gastão e doutora Milena. O apoio do nosso governo federal. Precisamos muito, né, como também já teve audiências aqui, certo, em cima do plano de saúde, realmente, como o senhor falou, né, como vocês falaram, o plano de saúde, muitas das vezes deixando de assumir o contrato, né, desfazendo o contrato deles, né, com, a partir do momento que apresenta, né, que vê que começa a ficar caro para eles, né, que eles se dizem que é caro para eles, né, não é verdade? Mas assumiram o papel, né? Não é difícil, eu sei disso. Mas também nós temos que cobrar o nosso governo federal que possa estar ajudando o nosso Estado para que possa melhorar o SUS, certo? Senão fica difícil. Só vê que tem vários médicos também aí, né, que preferem trabalhar hoje, né, no particular do que no convênio. Então, nós estamos perdendo isso. E com essa pandemia que houve, as pessoas perderam seus padrões, né? Só vê que as escolas particulares, né, aumentaram o número de alunos nas escolas particulares, né? Certo? Saíram da escola, saíram da escola particular para a pública. Por quê? Perderam o poder. O poder aquisitivo, né? O poder aquisitivo. Se perderam o poder aquisitivo, como é que faz com isso? E hoje nós estamos vivendo, nosso Estado está vivendo momentos difíceis que nós temos que... O Parlamento aqui está muito unido para que possa estar ajudando e resolver, mas estamos passando por uma recuperação fiscal. O governo federal sabe, e todos aqui, cariocas, sabemos uma dívida que existe, né, pelo governo federal, né, do Estado da Guanabara, quando era Estado da Guanabara, e não reconhece essa dívida. E hoje o nosso governador, Cláudio Castro, tem uma dificuldade muito grande de conseguir, entendeu? Acertar as coisas. E hoje é difícil, né? Como o senhor sabe, como o senhor sabe, é tudo em casa, né? A gente só sabe a temperatura da panela, quem sabe, é a colher. É verdade? Não é isso? Então, hoje nós precisamos muito da ajuda do governo federal para que possamos entender e poder ajudar o parlamento e ajudar essas pessoas que necessitam muito. Questão de saúde, de saúde, tratamento, né? Porque é caro, hoje tem tratamentos aí que custa 10, 12 mil reais o tratamento, de um só paciente, né? E é para a vida toda. E para a vida toda. O deputado falou aí de um aspecto só, né? A diminuição do poder econômico das famílias, aí deu o exemplo das crianças ou dos filhos que estão saindo das escolas particulares para as escolas públicas. imagine se além do estudo essa pessoa precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Médico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagoga, etc, etc, etc. Onde é que vai isso aí? A nossa instituição é uma instituição sem fins lucrativos. Então, ela, eu falei até a respeito dos planos de saúde, mas nós não temos nenhum vínculo nesse sentido, até a gente sabe por causa de outros trabalhos que a gente faz. Mas a nossa instituição, a Pestalose de Magé, como todas as Pestalose, e as APAES também, elas não têm esse viés da cobrança, certo? Então, todas as nossas atividades são gratuitas, tá? E com isso, a gente tem, acorre a gente as pessoas com maior vulnerabilidade mesmo. E é muito difícil hoje você sustentar uma instituição desse tipo. A nossa instituição atende a 212 famílias. É um número razoável. No estado do Rio de Janeiro, um grande parceiro das instituições é a FIA, Fundação para a Infância e Adolescência. A gente sabe que o governo passa por uma série de dificuldades, etc, etc. Agora, se o aporte de verba para essa instituição não for mantido, e aí o meu recado aqui aos parlamentares, ao governador Caldo Castro, se o aporte de verba para essa instituição não for mantido, o número de crianças, não só crianças portadoras de deficiência, não, também nos abrigos, também nas casalares, etc, etc, que são muitos deles sem convênio com a FIA, isso vai ser um grande problema como nós vivenciamos lá em 2016, naquela grande quebradeira do estado que as instituições praticamente tiveram que parar. Então, deputado, nós estamos pedindo ao senhor aqui, está certo? Um apoio muito grande a esse momento que as instituições estão vivendo, e um apoio no sentido de que o governo não deixe a peteca da FIA cair. O governador já falou isso, que vai manter, mesmo com toda a dificuldade que está vivendo o estado hoje, está enxugando em vários setores, normalmente, se eu ver várias coisas que estão sendo feitas de obras reduzidas, algumas coisas, nós estamos trabalhando unidos, e o governador tem esse propósito, de atender essas pessoas, porque ele conhece esse trabalho antes de ele ser governo. Ele foi o vereador do nosso Rio de Janeiro, capital, já viveu, já participou, como eu falei, do Mundo Azul, ele vivia já esse momento. Então, nós temos hoje um governador que tem essa sensibilidade por essa pasta, que procura sempre estar com toda dificuldade da assistência lá, como está dando assistência sempre. A gente já há simplesmente uma cobrança, cobrança é cobrança direta que temos que ter, como sempre, as pessoas, é a via de mão dupla que tem que ter. A gente percebe que a importância da união, do parlamento, seja no âmbito municipal, estadual e federal, é fundamental. Então, a participação de vocês também, divulgando, mandando perguntas, mandando sugestões de temas, porque se é a casa do povo, e se os senhores parlamentares foram eleitos pelo povo, é para atender o povo. Então, infelizmente, o nosso programa chegou ao final, já até passamos do tempo, gostaria rapidamente que cada um deixasse um recadinho, mas assim, de 30 segundos, e eu gostaria, os senhores me desculpem, mas de começar com a doutora Milena. Obrigada. Quero agradecer novamente o convite de estar aqui junto de todos vocês, trazendo um assunto tão importante, quero aproveitar rapidamente para deixar quem quiser acompanhar, no Instagram, tem a página da associação atualmente onde eu sou presidente, onde consegue também ofertar um serviço de qualidade a uma comunidade tão vulnerável, é a associação AMO ou o projeto Mãos à Obra, ou quem quiser pode localizar como psicóloga Milena das Graças e psicoponto Milena das Gracas, que lá também vão conseguir acessar essa página e acompanhar um pouco do nosso trabalho, como bem foi dito, a dificuldade a gente enfrenta, mas o nosso carinho, o nosso sentimento relacionado a matemática tão importante, não só relacionado à TEIA, mas a importância da saúde mental na sociedade hoje, vocês vão conseguir localizar. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a disponibilidade e as informações e as portas estão abertas para voltar. Doutor Gastão, por gentileza, suas considerações finais, rapidamente. Muito obrigado, agradecemos muito, represento aqui a Associação Pestalosa de Magé e a nossa participação é no sentido realmente de procurar aumentar cada vez mais a conscientização sobre esse tema, não se esquecendo de um ponto muito importante. Só dá quem tem. se a gente não pensar também na família do autista, se a gente não pensar principalmente na mãe do autista, essas crianças não terão como ser tratadas. Então, ações voltadas para a família e principalmente para a mãe devem ser pensadas sempre. Eu sei que eu pedi para o senhor ser rápido, mas eu não poderia deixar passar. O senhor recebeu um prêmio, não é isso? Rapidamente, porque o senhor falou de dificuldades, a gente viu as dificuldades, mas quando tem que ser reconhecido tem que ser divulgado também. A nossa entidade é muito bem avaliada, né? Então, ano passado nós participamos aí de um projeto junto ao Tribunal de Justiça e vencemos e fomos agraciados e hoje a gente tem energia solar na nossa instituição. Fomos avaliados também esse ano pela FIA, ano passado tiramos nota 10 também, né? Então, a nossa instituição é muito bem avaliada e isso se dá pela equipe de valor que tem lá e bastante dedicada, né? Tá bom? Agradeço aos meus companheiros, agradeço lá toda a nossa equipe, tá? Um abraço. Obrigada mais uma vez e parabéns. O convite também se estende ao senhor. Volte quando quiser. Deputado Brazão, considerações finais rapidamente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? De estar aqui com essa oportunidade junto com vocês, profissionais nessa área, né? Com várias demandas, que a população possa ter consciência disso, vocês esclareceram muitas coisas importantes, né? Quero agradecer também aqui a todos os funcionários que estão aqui da casa, né? Por esse tratamento especial aqui a gente, né? Por esse espaço maravilhoso aqui, através do nosso presidente, Barcelona, né? que deu essa oportunidade aqui para que a gente possa estar aqui e agradecer, entendeu? A você também, né? Por dar essa oportunidade de a gente falar que o parlamento está aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e as informações aqui trocadas. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br Deixe seu comentário, curta, compartilhe, afinal, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. E aí